Fala, mestres da SST! A gente chega ao quinto episódio do Festival de Lambanças do PCMSO com aquilo que você não deve fazer na gestão de saúde nas empresas. Hoje é uma dica bem parecida com a do episódio anterior e a gente vai para a dica número 5, que é ASO sem o CNPJ da empresa. Eu vou falar uma coisa para vocês. 2022 é o grande ano da saúde ocupacional e da segurança do trabalho no Brasil. Tudo isso que está acontecendo, PGR, novas normas regulamentadoras, é social, acredito eu, está sendo muito positivo para a nossa área de trabalho. Mas tem gente que ainda está praticando a SST do ano passado. E é isso que a gente não quer que aconteça mais. Por isso esse festival para ajudar com algumas dicas. O que eu quero mostrar para vocês agora também está relacionado ao nosso famoso ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, e o CNPJ das empresas. Então veja bem, aqui é a NR7 antiga, que esteve vigente até o ano passado. Quando ela fala aqui no item 7.4.4.3, o ASO deverá conter no mínimo. Não fala informações relacionadas à empresa. É claro que espera-se que pelo menos o nome da empresa esteja no ASO, mas a norma não fala nada sobre isso e nem sobre o CNPJ. Se a gente olhar agora para a 9 NR7, que passou a valer em 2022, no item 7.5.19.1, o ASO deverá conter no mínimo. Aí aqui na linha A temos razão social e CNPJ da organização. Ou o KEPF, que é o Cadastro de Atividade Econômica das Pessoas Físicas. É um código que é utilizado quando o empregador for pessoa física. Mas no caso das empresas, das organizações, CNPJ e razão social. Agora são itens obrigatórios de estarem presentes no ASO. Então, se você ainda está emitindo o ASO apenas com o nome da empresa e sem o CNPJ, precisa virar a chave e não cometer mais essa lambança. Beleza? Então, até o próximo episódio do festival. E quero também fazer um convite para vocês, já que nos dias 5, 6 e 7 de abril, eu, Rafael Calisto, junto com o pessoal do SST Online e Saúde Ocupacional 5.0, vamos promover a semana PCMSO na prática. Então, procura o link aí na bio das nossas páginas, faça sua inscrição e vem com a gente nesses três dias de muito aprendizado relacionado ao PCMSO, ao ASO, à 9NR7 e toda essa movimentação que a gente está tendo na SST brasileira no ano de 2022, o que inclui PGR, E-Social, Ergonomia e muito mais. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri